Matheus Rodri, em sala de ela tenha Brilhando sob a luz, Renato ao alado canta Enquanto o cabelo reduz, Juscelene sorri Ela tem o toque suave, Gabriel novato No estilo ele é chave Emerson risca o feio de uma mão de mestre Iranir e seu jeito sempre faz o que é celeste Jota na barba, desenhando com precisão Lucy tem a tesoura, corta com emoção Oh turma de bandeiros com tesouras e teus sonhos Cada um com seu estilo, dominadas, tesouradas Os batidões, Mateus Rodrigo e Salatiel Na borda e no visual, Israel e Gilson No ritmo a padearia, é um festival Com Gilson no comando A loja sempre cheia Israel no shampoo, fazendo a cabeça alheia Salatiel, conta histórias Enquanto pode um topete Podio em seus detalhes Cada corte tão completo Matheus trabalha sorrindo Espalhando seu charme Você entre os fios Opluta a paz e desarme Piranha veterana Ensina o pulo do gato Juscelene ao fundo Decide o próximo relato Oh turma de bandeiros com tesouras e teus sonhos Cada um com seu estilo Dominado Dominado